Música Grande parte das pessoas escolhe o seu hidratante por tipo de pele, não é mesmo? Agora, para pra pensar. Você já reparou que tem dias que sua pele está mais seca do que outros? E que tem áreas do seu corpo em que a pele apresenta texturas diferentes? Natura Todo Dia é especialista em hidratante. Nós pesquisamos a fundo para entender o que realmente a nossa pele precisa e fizemos três grandes descobertas. A primeira é que a nossa pele muda o tempo todo. No calor fica de um jeito, no frio de outro. Muda com o passar dos anos e até com o nosso estado emocional. A segunda descoberta é que a nossa pele é diferente também ao longo do corpo. Joelhos e cotovelos podem ficar extra secos. Nosso colo é mais sensível, as costas mais oleosas e braços e pernas tendem a ficar secos, pois são áreas mais expostas. Temos muitos tipos de pele em uma só pele. E a terceira descoberta é que a nossa pele é como uma impressão digital. Não existe uma pele igual a outra. A minha é diferente da sua. A nossa pele é diversa, viva e única. E foi por causa dessas descobertas que a linha de creme para o corpo todo dia trouxe para as suas fórmulas uma nutrição prebiótica. Capaz de se adaptar às mudanças e às necessidades únicas de cada pedacinho da sua pele. Quer saber o que é nutrição prebiótica? No próximo episódio de Pele Viva Todo Dia, nós vamos explicar como funciona essa fórmula tão inovadora. Não perca! Pele Viva Todo Dia, nós vamos explicar como funciona essa fórmula tão inovadora.